Fala galera, tá feito, tá feito! Galera, chega pra cá, olha só, mais um passo a passo dessa ilha que ficou um espetáculo de milhões. Galera, qualquer um consegue fazer, tá certo? Seguindo aí todos os passo a passo, tá? Essa ilha galera, já vou logo falando, é uma ilha de dois por um, tá? Dois metros de comprimento, um metro de altura e um metro de largura, tá? Primeiro ali a gente viu o espaço, tá certo? Ali já tinha deixado o buraco onde vai subir a mangueira do gás, tá certo? E também uma passagem de energia elétrica pra tomada, tá? Fizemos ali, forramos o chão pra poder não danificar tanto ali o piso, né? E estamos usando aí esse produto, bom de massa, é uma super cola pra levantar ali as paredes, pra não fazer tanta sujeira com massa, tá certo? Aqui nós vamos usar, galera, olha só, é interessante vocês prestarem atenção nisso, por quê? Como nós queremos ali o acabamento das laterais da nossa ilha bem fininha, galera, eu resolvi cortar esse tijolo no meio. Repara aqui, olha só, é um tijolo ali de nove furos, então dá pra quebrar ali a parte do meio e ficar um lado, um furo pra cada lado. Dessa forma aí, como eu estou fazendo. Dessa forma, galera, acaba dando aí uma economizada também no tijolo. Por quê? De dois a cada um tijolo, a gente consegue fazer dois. Então, vai ficar dessa forma que eu estou fazendo aí, olha só, como se fosse ali fazendo a demonstração de uma paginação. Feito, 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 feito. Aqui é apenas a demonstração. Essa ilha, galera, o modelo dela é o estilo de um modelo H, tá certo? Ali nós já estamos usando a super cola, tá? Ah, por que você não arranhou os pisos? Por que você não fez um corte no piso? Galera, não precisa fazer esse serviço, vai ficar um pouco pesado, então ele não vai sair correndo. Fica tranquilo, pode colocar, pode aplicar diretamente dessa forma, tá certo? Que vai ficar show de bola. Ah, mas não vai rachar, não vai trincar, não vai quebrar, galera? Fica tranquilo. Pode seguir o passo a passo, que o trabalho vai ficar um espetáculo de milhões, tá certo? Quando você fizer na sua casa, todo mundo vai querer fazer, vai querer copiar aí a sua ideia. Essa nossa ideia, né? Então, vale a pena vocês correr, galera, pra fazer esse trabalho aí, olha só. Aqui não é muito difícil, galera, é você levantar, né? Essa parede, ela é mais grossa, tá? Essa aí é uma madeira que, é uma parede, né? Que vai ficar aí oculta, né? Então, não tinha necessidade da gente afinar ela, então, pra ficar também um pouco mais reforçada, tá certo? Aqui a gente vai aplumar as cabeças, né? Estou aplumando aí. Olha só. Essa massa, galera, é muito top de trabalhar. Olha só, você não vê nada de sujeira aí no nosso canteiro aí de obra, né? É simples, é fácil. Nem estiquei linha nessas partes aí, olha só. Estiquei linha apenas na primeira e na última fileira, tá? Essa massa, galera, você controlando ela, você consegue economizar da melhor maneira possível, tá? Eu tô usando ela um pouquinho mais grossa aí, é porque é uma mania minha, tá? Você pode usar ela mais fina se você quiser. Galera, essa massa, você consegue levantar a casa com ela, tá? Sem problema nenhum. E rende bastante. Olha só. Aqui já chegando ali na penúltima fiada, tá certo? Essa fileira, galera, é a sexta fileira. Aqui, a próxima já não é mais um bloco inteiro, tá? A última fileira, ela vai ser apenas com quatro furos. Então, vai ter que tirar dois furos, tá? Pra poder ficar com quatro e dar um... É 95 exato, ok? Olha só. Aqui a gente já começou a fazer os tijolos mais finos, né? Nessa parte da lateral. Essa parte, galera, eu estou colocando o tijolo... A massa ali na cabeça do tijolo, por ele ser muito fino. E porque nós precisamos que puxe mais rápido, né? Então, quanto antes puxar, é melhor pra gente. Então, a gente vai fazendo aí dessa forma. Feito, feito, feito. Aqui é muito simples, galera. É só ir colocando a massa nessa fileira. Vai subindo. Repara que na parte da parede grossa, eu coloquei ali uma quantidade boa de massa. Por quê? Como não fizemos amarração e não tem a necessidade de fazer ali a amarração, a gente colocou, né? Eu coloquei ali aquela massa, tá? Pra poder também fixar mais rápido e também ter uma instabilidade melhor também aí por conta de não ter feito o encaixe de amarração. Então, vai ficando dessa forma. Trabalhei, galera, a ilha toda com o nosso nível a laser, tá? Quem puder adquirir uma ferramenta dessa, adquire, que é top, é show de bola, vale a pena. Pra agilizar aí o trabalho, é muito top. Então, chegando ali a reta final, né? Da primeira etapa da parede mais fina. E vai ficando dessa forma aí. Levantamos, galera, seis fileiras, tá? É... Em um dia aí. No outro dia, a gente finalizou a parte de cima. Com dois furos, né? Com mais dois furos aí. Tanto do tijolo mais largo como esse mais fino aí. Aqui nós estamos fazendo uma parede no meio, tá? Estamos dividindo o meio pra poder ter divisória aí de compartimento, né, galera? Pra vocês fazerem aí prateleiras e também guardar os seus utensílios aí, os elétrons, domésticos. Afinal, vai ter aí tomadas, né? Então, vocês podem guardar aí os seus elétrons. A aplicação do nosso porcelanato é diretamente no tijolo baiano, sem reboco. Nesse caso aqui, galera, você não precisa fazer reboco, ok? Pode fazer a aplicação direto do seu porcelanato no tijolo baiano. Porém, você vai trabalhar dupla camada, tá? É a massa na parede e a massa no porcelanato. Vai ficando dessa forma. Aquela tomada a gente colocou porque vai ser o uso ali da tomada do nosso fogão cooktop, ok? Então, repara que sempre dupla camada. Não esqueça disso, tá certo? Quando você trabalha com a bonde massa, a sua parede, ela fica certinha. E daí não precisa, nesse caso aí, não precisou da gente fazer o reboco, ok? Agora, galera, parte da nossa prateleira estamos colocando o nosso porcelanato virado de cabeça pra baixo porque esse é o grande segredo aí de um acabamento espetacular de milhões. Olha só. Fizemos de cabeça pra baixo porque ele já fica com acabamento, né, galera? Não precisa depois ficar se preocupando em colocar revestimento na parte de baixo. Reparou aí que eu coloquei duas barras de ferro, são ferro 10, ok? Pra poder dar uma resistência a mais aí no nosso trabalho. Agora vem a parte de cima. Repara que eu também coloco dupla camada, né? Tem uma camada mais grossa na parte de baixo e uma camada mais fina aí nessa parte que vem pro acabamento de cima. nessas prateleiras, galera, eu já deixei feito ali o 45 grau na nossa peça, tá? Pra depois vir o acabamento frontal. Pra ficar um acabamento mais fino aí, mais top. Agora aqui já fazendo o outro compartimento, tá? Eu não vou mostrar porque é o mesmo trabalho que foi feito na primeira parte lá. Então, agora aqui é a parte de trás da nossa ilha. Estamos usando o mesmo revestimento que foi usado na parede, lá ao fundo, lá, galera, do armário. Olha só. É coisa mais simples, aqui qualquer um consegue fazer, não precisa, não tem muito segredo. Já finalizando a parede. Nessa parte, galera, eu tava sem espaçador e eu usei ali um pedaço de papelão mesmo pra poder dar ali os espaços do nosso revestimento. Agora aqui é o detalhe. Não vou passar medida pra vocês desse fogão porque cada um vai ter o modelo que desejar. Então, você vai seguir o projeto do seu fogão, ok? Na hora de cortar, galera, ó, toma cuidado porque as peças ficam finas nas laterais, então tem que tomar bastante cuidado, apoia bem a peça pra você não perder, tá? Foi uma peça ali muito fina, um lado ficou muito fino, então teve que ter bastante cuidado pra não perder a peça. Colocou de cabeça pra baixo, ok? Essa parte, essas partes aí, galera, não precisa estar fazendo 45 graus, ok? Apenas no que for de cima. Quando for a parte de cima, aí sim. Esse daqui, repara que não é porcelanato. É um revestimento que é o mesmo que a gente levantou aí na paredinha, olha só. Tô usando aqui um espaçador nivelador pra poder segurar a nossa peça e também vou fazer uma escora aí, galera, ó. No decorrer do vídeo, vocês vão ver que está escorada essa peça. O detalhe aqui, na nossa forma, é que eu fiz ali os cortes de umas fitas, né, de piso e tô colando com massa plástica. Galera, é muito top trabalhar com a massa plástica. Quando você for fazer, não mistura muito porque ela seca rápido, então você corre o risco de perder. Feito isso, a gente vai colar essas peças, galera, todas niveladas. Olha só o nível onde tá lá, o nível a laser lá na geladeira, galera. Vai ficar niveladinho aí essas fitas, tá? Que vai ser aí a forma da nossa lajinha. Ah, galera, até aqui, de repente, tá falando, ah, mas será que isso não vai cair? Será que aguenta? Será que não aguenta? Calma, vai aguentar sim porque nós vamos trabalhar barras de ferro e vamos encher com concreto, ok? O concreto, galera, a gente usou pedrisco, aquela pedrinha mais fina pra poder manusear melhor. Olha só, eu fiz toda a calafetação ali do nosso revestimento, do nosso porcelanato, olha só, pra não dar vazamento nenhum pra parte de baixo na hora de encher. Vamos agora montar a ferragem, olha só, dessa forma. Presta bastante atenção que nessa parte fininha ali, galera, a gente levou ali o nosso ferro, a nossa barra e colocamos duas barras lá na lateral onde vai ser o fogão cooktop, tá? Não coloca só uma, coloca duas pra ficar bem reforçado. Aqui pode subir um caminhão que não quebra, galera, depois de cheio, ok? Repara só a parte de baixo, olha como ficou um espetáculo. Então, chegando agora o tempo de amarrar, amarramos e vamos agora, galera, começar o nosso concreto. antes de fazer o concreto, nós vamos quebrar a parte do meio, o furo do meio do tijolo pra poder entrar um pouco de concreto e dar uma, é... pra ficar mais firme, uma firmeza a mais aí no nosso trabalho. Agora, jogando já o concreto ali com calma, na boa, na tranquilidade, não precisa contratar um caminhão-bomba pra fazer esse preenchimento, ok? Olha só. Então, já finalizando, vamos aí nivelar agora com a madeirinha, olha só. Ficou top, galera, ficou um espetáculo, ficou de milhões. Vale a pena vocês copiarem a essa ideia, tá certo? Até aqui, correndo tudo bem. Feito, 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 galera. Olha só, a base, nós fizemos a base, galera, usamos restos de entulho. Vocês prestaram atenção que no começo do vídeo a gente quebrou lá os tijolos e aqueles mesmos tijolos que a gente quebrou nós usamos ali pra fazer esse preenchimento. Fizemos apenas o assentamento do tijolo na borda e o resto foi o entulho e depois a nossa massa. Olha só. cortamos ali duas tirinhas pra fazer a mestra e sobre essas tiras nós corremos a régua e ficou top. Muito fácil de fazer a nossa base. Agora vamos pro início do assentamento porcelanato na parte de cima e essa parte é mais simples. Repara, galera, façam a paginação do seu porcelanato, tá certo? na hora de antes de tudo, tá? Porque é legal vocês deixar sobrando uma parte de um centímetro e meio mais ou menos pras laterais pra não ter um risco, né, pra você não correr o risco de errar e ficar muito estreito e na hora de dar aquele acabamento na lateral você acabar não tendo ali um acabamento legal, ok? Olha só, dessa forma aí aplicamos a massa no próprio tijolo olha só, tem o laser ali eu não sei se vocês conseguem ver foi ficando dessa forma top, show de bola é massa na parede no tijolo e massa no revestimento no porcelanato então vai ficando dessa forma todo no 45 grau ok? só não foi feito 45 grau na parte de baixo tá? na forma da nossa laginha aí não foi feito o 45 grau mas aqui na lateral galera na parte de pé aí ó a gente fez 45 grau olha só fizemos aqui o 45 grau também pra unir uma peça na outra estamos usando aí o auxílio dessa fita preta pra poder segurar né o nosso revestimento feito 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 e vai ficando dessa forma um espetáculo de milhões dando acabamento agora final também na na parte ali da nossa prateleira feito 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 e daí galera foi ficando dessa forma olha só agora é que são elas agora é o detalhe que todo mundo esperava todo mundo queria saber como que eu faço como que eu não faço galera o nome desse kit que vocês vão usar pra colocar pra fazer ali a armação da porta é o nome se chama kit pia pelo menos onde eu compro aqui se chama kit pia tá onde que você vai encontrar isso vai na onde o pessoal que faz box vai lá e pergunta pra eles onde vocês conseguem comprar o kit pia tá só pergunta isso e fala que vocês querem fala a medida que vocês querem não façam muito a rodeia porque senão os caras não vão querer vender pra vocês tá porque senão eles vão falar que vocês vão eliminar de tá contratando eles pra fazer o trabalho de portas de vidro de box então não não façam muito a rodeio vão pedir lá pra comprar o kit pia ok dessa forma vai vir tudo no jeito ali o parafuso pra poder segurar a rodana quero frisar galera que não é legal a gente tá fazendo uma porta muito grande com essas rodanas porque eu não sei o peso exato que a gente consegue tá trabalhando com essas rodanas então a gente vai pesquisar junto aí vai ficando dessa forma aqui a gente tá colando o acabamento da lateral olha só esse kit ele vem completo vem com essas laterais vem com as rodanas vem com quatro rodanas pra fazer ali duas portas vem com o trilho de baixo e o trilho de cima tá geralmente o trilho que corre as portas é na parte de cima esse daqui é o contrário é na parte de baixo porque o nosso trilho ele vai na porta tá aqui já terminamos de fazer é o nosso rejunte todo o acabamento já foi feito aí já foi colocado os dois lados das portas e agora só encaixar aqui galera tem uma torre de tomada tem uma torre de tomada porque vocês vão tá usando ali os seus elétrons né então é necessário ali olha só o detalhe final é só encaixar dessa forma pra poder ficar um espetáculo de milhões vale a pena galera vocês se se inscreverem aí no canal adquirir essa super ideia fazer este lindo trabalho na casa de vocês todo mundo que vai chegar e ver galera na sua casa vai gostar muito do trabalho eu quero eu quero que vocês deixem a nota de vocês pra esse trabalho o que que vocês estão achando das minhas ideias e está levando pra vocês compartilha com os amigos se inscrevam no canal e não percam galera os próximos vídeos estou aqui pra ensinar tá o pessoal fala você fica ensinando pra todo mundo depois você vai ficar sem serviço galera eu só quero ensinar quando eu morrer eu não vou levar nada então quero deixar aqui sempre o melhor pra vocês valeu galera deixa também eu quero saber de onde vocês estão assistindo tá certo deixa aí nos comentários e foi ficando dessa forma um espetáculo de milhões valeu galera tá feito tá feito segue muito mãos do pedreiro e até o próximo vídeo